Saí em busca de me aventurar Corri pra onde não pude chegar E agora que perdido eu fiquei Me lembro que em ti me encontrei Em meu caminho não vejo a luz Recordo de quanto feliz eu fui Sentindo tua mão a me guiar Pra casa eu quero voltar Correr pra os teus braços Deixar meus fracassos Eu estou de volta Pra te encontrar Apaz o teu perdão Sentir em mim tua mão É o que eu mais quero Me deixa ficar Esse é o meu lar Este é o meu lar Este é o meu lar Este é o meu lar Poder te abraçar de novo E só em ti descansar de novo Poder ouvir tua voz de novo Esse é o meu lar Poder te abraçar de novo E só em ti descansar de novo Poder ouvir tua voz de novo Esse é o meu lar Correr pra os teus braços Deixar meus fracassos Eu estou de volta Pra te encontrar Apaz o teu perdão Sentir em tua mão É o que eu mais quero Me deixar ficar Esse é o meu lar Esse é o meu lar Esse é o meu lar Saí em busca de me aventurar Mas esse é o meu lar